E foi localizado na rua Parnavala, sem primeiro, Vila, no bolo. Equipe gestora Marta Álvaro, Jair Valdecipa. E Maria do Gostê, no Brasil, em Sousa. Analidade de ensino, educação infantil. Funciona no período. Batutino e Vespertino. Os principais programas, BSE, com vida, Tinto de Aprender, BDD, básico, educação conectada. Projetos envolvidos, Minha Cidade, Minha História. Projeto de Arte, Cacilha de Amaral. Lei, imaginar e ver já na leitura infantil dos irmãos Grimm. Projeto de preservação contra Chico Bonner e Dave. Alimentação saudável. Projeto versus empenhado.